A zona da Ponta d'Água é uma subdivisão da cidade da Praia, na ilha de Santiago. Sua população de mais de 8 mil pessoas está situada a 2 quilómetros ao norte do centro da cidade. Entretanto, vem enfrentando vários problemas sociais, nomeadamente a falta de emprego, principalmente para a camada jovem, a insegurança, acabar com o uso abusivo de drogas, principalmente o álcool, e mais apoios para a zona, constrangimentos apontados à Record TV pelos próprios moradores. Tati, a sensibilização para a parte do uso de drogas, fundamentalmente o álcool. A gente chama-lhe uma sensibilização, faz palestra com os jovens. Os jovens estão desempregados, sim, também está. A sensibilização de emprego e também segurança. Que lei, se calhar, nesse momento, a sensibilização é mais do que tudo. Para a moda, não tem estado com o chão, atos de vandalismo na Ponta d'Água. A gente pensa em um esquadro policial, mais próximo. E também, então, hoje, já tinha a necessidade de ocupação de jovens. E, para isso, não dá pena, tem direito. E, para hoje, tem em conta de Pantarago, uma zona que já tive momentos, que estou já do para negativo. Não tem algum espaço ali que, se calhar, se aproveita. E para um esquadro policial, a gente agradece. E a comunidade também a gente agradece. Estes constrangimentos foram apontados durante uma campanha de limpeza na zona, iniciativa da Associação Abraços, e que foi acarinhada pelo Juntamon da População e outros parceiros. Estão na época de festa de zona, então, como a Associação Abraços, nós é de grupo de Ponta d'Água, então, resolvemos fazer uma campanha de limpeza, onde que toda a população está junta, para não limpar, para não pôr na zona mais limpa. Está tudo excelente. Devemos ser na época de chuva, e tempo de verão também está tendo chuva, verose que está bem. Quanto mais zona se limpa, não está também melhor. No utensário está sensibilizando as pessoas, a guarda-lixo na casa. Como eu disse, não me repara, nesse momento no utensário, que tinha o problema de lixo, a zona se tinha o sujo. No utensário está fazendo sensibilização. Guarda-lixo, aqui é tem carro para recolho e botar para ir na rua. Quando que nós nos estamos unidos para não fazer a limpeza, é claro que nós estamos esperando a saúde. E com que ali também, na zona, fica uma zona que está de alguém, gosto, que está de fora, vai bem. Então, com higiene social e absorve sempre, mas é convidativo. Torna o nosso bairro mais bonito em primeiro lugar, mais saudável. A semana que ele é Mata Flava, praia limpa, tem outra pinta. Uma união para a limpeza de ponta d'água, mas que também precisa de melhorias noutros setores em prol da população. Ainda no âmbito das festividades da zona, foram feitas várias atividades, como exercício físico e distribuição de cestas básicas. Ainda no âmbito das festividades da zona, foram feitas várias atividades,